Ela me ligou chorando e pedindo pra vová Diz que tá muito sozinha e se mim não vai ficar Ontem ela foi embora e hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo e brinca até se cansar Ela me ligou chorando e pedindo pra vová Diz que tá muito sozinha e se mim não vai ficar Ontem ela foi embora e hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo e brinca até se cansar Mas ela vai me implorar, ela vai me implorar Vai chorar, vai chorar Mas ela vai me implorar, ela vai me implorar Vai pagar, vai pagar Mas ela vai me implorar, ela vai me implorar Vai chorar, vai chorar Mas ela vai me implorar, ela vai me implorar Vai pagar, tudinho que fez Ela me ligou chorando e pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha e se me não vai ficar Ontem ela foi embora e hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo, brinca até se cansar Ela me ligou chorando e pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha e se me não vai ficar Ontem ela foi embora e hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo, brinca até se cansar Vai chorar, vai chorar, mas ela vai me implorar Ela vai me implorar, vai pagar, vai pagar Mas ela vai me implorar, vai me implorar Vai chorar, vai chorar Mas ela vai me implorar, vai me implorar Vai pagar do dia que me fez Forró, moitão, o swing da galera Essa aqui é pra quem curte pescaria Alô, Paulinho, que nós vamos lá no sítio Vem dar uma pescada lá Deixa com nós, ala então, bora, menino Pega assim, ó Essa pescaria é das boas, sim, bora Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Vou levar na cara pra ela, levar a para Tô levando a Carol pra ela, levar o anzol Tô levando a Ana Clara pra ela, levar a para Tô levando a Carol pra ela, levar o anzol Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Vou pescar de novo, vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a Renata pra ela, levar a minha barraca Tô levando a Renata pra ela, levar a minha barraca Tô levando a Bahia pra ela, levar a minha praia Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Vou pescar de novo, vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a Ana Clara pra ela, levar a vara Tô levando a Carol pra ela, levar o anzol Tô levando a Ana Clara pra ela, levar a vara Tô levando a Carol pra ela, levar o anzol Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô, mulher, que chato, zilme, bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Acabo perdendo o mato para não morrer de fome Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Acabo perdendo o mato para não morrer de fome Ô mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a Renata para armar minha barraca Tô levando a Bahia pra lavar minha traíra Tô levando a Renata para armar minha barraca Tô levando a laíra pra lavar minha traíra Oh mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Oh mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo Ah, senhor viu Deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, vou pescar de novo Oh mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Vamos se não engano que o negócio hoje não para não, viu Meu parceiro dia aqui do estúdio Guimarães Tá gravando tudo ao vivo pra ver como é que fica, viu Alô, Carlinhos Souza Galera do Balança Panza, aquele abraço Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Ó o negócio bojanado Alô, Rezende Souza Essa aqui ficou top, hein, pá Forró, Moidão Vem se apaixonar Poxa Forró, Moidão Os longues da galera Não quer falar comigo qual foi a razão Abre o teu sorriso, aperta a minha mão E me dá um beijo Vem falar pra mim que está arrependida Dizem que sou grande amor de sua vida Vem falar pra mim Espera meu Deus que tudo acabou Não quer o fim do nosso amor Sempre te levei a sério Só quero te dizer Vem entrar de volta Vem entrar de volta meu sorriso A minha éva do meu paraíso Sou teu Não me faça mais chorar Só quero te dizer Vem entrar de volta meu sorriso A minha éva do meu sorriso A minha éva do meu paraíso Sou teu Não me faça mais chorar Alô meu parceiro Netinho Cê dos extintores Lá de Fernandinho Os longues da galera Um abraço Não quer falar comigo qual foi a razão Abre o teu sorriso, aperta a minha mão E me dá um beijo Vem falar pra mim que está arrependida Dizem que sou grande amor de sua vida Vem falar pra mim Espera meu Deus que tudo acabou Não quer o fim do nosso amor Sempre te levei a sério Só quero te dizer Vem entrar de volta meu sorriso A minha éva do meu paraíso Sou teu Não me faça mais chorar Só quero te dizer Vem entrar de volta meu sorriso A minha éva do meu paraíso Sou teu Não me faça mais chorar Alô Paulinho Manda uma gelada no palco pra nós aqui Alô Paulinho Manda pra nós aí Falou Essa aqui bicho Eu tô lascado Alô mãe Contrato advogado Hoje eu tô ferrado Hoje eu tô lascado Alô pai Contrato advogado Alô mãe Me arruma advogado aí Que o negócio tá frio A mulher tá querendo a prisão A mulher tá querendo a prisão Alô Manda sua Contrato advogado Hoje eu tô ferrado Hoje eu tô lascado Alô pai Contrato advogado Ou seu delegado Daú Descuta aí Sou um cidadão do bem Não devo pra ninguém Então seu delegado Daú Descuta aí Sou um cidadão do bem Não devo pra ninguém Hoje eu tô ferrado Hoje eu tô lascado Alô mãe Contrato advogado Hoje eu tô ferrado Hoje eu tô lascado Alô pai Contrato advogado Hoje eu tô ferrado Hoje eu tô lascado, alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô pai Contrato advogado Vou dar um abraço e expressão pra galera da polícia militar Tudo cobertura, quero abraço, valeu! E vem chamar, bora moidão, bora moidão! A mulher que é uma mansão, amante e um carrão Bebê que é a prisão e a polícia, pai me leva pra prisão A mulher que é uma mansão, amante e um carrão Bebê que é a prisão e a polícia, pai me leva pra prisão Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô pai, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô pai, contrato advogado, eu sou delegado Tá onde escuta isso, sou um cidadão do bem, não bebo pra ninguém Hoje eu tô delegado, tá onde escuta isso, sou um cidadão do bem, não bebo pra ninguém Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado, alô pai, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado Alô mãe, contrata o advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado Alô pai, contrata o advogado É, Cláudia, o cachê do show hoje Vai ficar na pensão, na mansão E pra pagar o advogado O negócio é apaixonado, isso é forró muidão Puxa a minha guitarra, já sou ouvinte Vem falar, seu louco mais, assim Forró muidão, o zung da galera Traz pra mim fidelidade, por toda vida Acreditei em seu amor Me entreguei de corpo e alma em suas mãos Entrei de cara nessa relação Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Longe de você e você de mim Você pisou no meu orgulho, me traiu Me feriu Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Longe de você e você de mim Jorou pra mim fidelidade, por toda vida Acreditei em seu amor Acreditei em seu amor Não dá mais pra viver assim 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 Longe de você e você de mim Você pisou no meu orgulho, me traiu Você pisou no meu orgulho, me traiu Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinho pra dançar já virou sacanagem Oh fuleiragem, oh fuleiragem Na vinheta do sono já virou sacanagem Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Oh fuleiragem, oh fuleiragem Na vinheta do sono já virou sacanagem Oh fuleiragem, oh fuleiragem Na vinheta do sono já virou sacanagem Já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Meu pinho tá dançando Já virou sacanagem Rapaz, até o Tequinha Vem à festa, cara O rapaz tá dançando ali que nem o Corrubinho Alô, Tequinha! Até a próxima! Forró Moidão O swing da galera Swing, 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 vem, seu Xilé, xilé, xilé Hoje o chicote estrala até a madrugada Fora, viu? Bora, meu fró! Vai, Moidão! Vai, Moidão! Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos testifus ainda dá uma de navalha Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos testifus ainda dá uma de navalha Ele fala que é o tal Mulherada paga pau A uma de pegão Outro dedo sem fechão Ele fala que é o tal A mulherada paga pau Tá uma de pegão Outro dedo sem fechão Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos testifus ainda dá uma de navalha Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos testifus ainda dá uma de navalha Ele fala que é malhado Que tem o corpo sarado Tá uma de machão E sua mulher com ricardão Ele fala que é malhato E tem o corpo sarado Dá uma de baixança A mulher com ricardão Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Bora Bora meu metal Vamos dançar fora Vamos dançar Quem foi que levou essa gaia aqui? Não pode encostar Não pode eu falar Alô Gil Silva, cadê porró? Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Ele fala que é o pau A mulher do apagapol Dá uma de pegar O outro dentro do seu colchão Ele fala que é o pau A mulher do apagapol Dá uma de pegar O outro dentro do seu colchão Mas tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Tá levando gaia Tá levando gaia Além dos peixes e frutos Ainda dá uma de navalha Ele fala que é malhado Que tem o corpo sarado Tá uma de machão E sua mulher com o Ricardão Ele fala que é malhado, que tem o corpo sarado Dá uma de machão e a mulher com o Ricardão Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além de ser chifrudo, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além de ser chifrudo, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além de ser chifrudo, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além de ser chifrudo, ainda dá uma de navalha Só lembrando que o nosso parceiro Diego é do estúdio Guimarães Aí gravando tudo, vamos ver como é que fica A mulher tá me ligando, nós não vamos atender Quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, nós não vamos atender Quero, quero, quero passar a noite com você Puxa, me aqui tá, jovens, jovens Daqui a pouquinho tem aí, galera do balanço, eu posso aqui no abraço Essa é mais uma da autoria do meu teclado, está aqui, eu e dos teclados Oh, bom então, o swing da galera Me bate na cara, me chama de bandido Me joga na cara que não sou seu marido Me bate na cara, me chama de bandido Me joga na cara que não sou seu marido Mas ela vai pagar tudo que me fez Agora eu pego uma, pego duas, pego três Mas ela vai pagar tudo que me fez Agora eu pego uma, pego duas, pego três A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, 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 quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E ela vem de novo, aquela confusão E tudo acaba bem, em cima do colchão E ela vem de novo, é aquela confusão E tudo acaba bem, em cima do colchão Aí ela começa tudo outra vez Agora eu pego quatro, pego cinco, pego seis Aí ela começa tudo outra vez Aí eu pego quatro, pego cinco, pego seis A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você Vamos dançar a forró, essa forró vai dar um ao vivo E a poeira levantou Poxa, meu metade Agora não bate na cara, chama de bandido Joga na cara que eu não sou seu marido É bate na cara, chama de bandido Joga na cara que eu não sou seu marido Mas ela vai pagar o outro que me fez Agora eu pego uma, pego duas, pego três Mas ela vai pagar o outro que me fez Agora eu pego uma, pego duas, pego três A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E ela vem de novo, aquela confusão E tudo acaba bem em cima do colchão E ela vem de novo, é aquela confusão E tudo acaba bem em cima do colchão Aí ela conversa tudo outra vez Agora pega o 4, pega o 5, pega o 6 Aí ela conversa tudo outra vez Agora eu pego o 4, pega o 5, pega o 6 A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando, eu não vou atender Quero, quero, quero essa noite com você E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e ela tá se achando Bora dançar! Esse é forró moidão! Alô, Jocinho, boca de forró! Segura aí, MD! Forró! Forró moidão, do swing da galera Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e ela tá se achando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e ela tá se achando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e ela tá se achando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e ela tá se achando E eu só, só olhando, e ela tá se achando, e eu só, só olhando, e ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando Subidinha sobe, sobe, sobe Nesse dia desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Nesse dia desce, desce, desce E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Só escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Essa mulher não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Vou dar pra ela um bebezinho litro Um bebezinho copo, um bebezinho bar Vou dar pra ela um bebezinho litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher não deixa eu beber Deixa eu sair, não deixa eu curtir Essa mulher não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Vou beber, vou beber, vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Vou dar pra ela Um bebezinho no livro, um bebezinho no copo Vou dar pra ela Um bebezinho no livro, um bebezinho no copo Um bebezinho no bar Vou dar pra ela Um bebezinho no livro, um bebezinho no copo Um bebezinho no bar Vou dar pra ela Um bebezinho no livro, um bebezinho no copo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Ela me deixou, eu não comei aí 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 Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim Ela me deixou, eu não comei aí Ela me deixou, eu não comei Ela me deixou, eu não comei aí Bote a pinga pra mim, que hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer A mulher largou de mim e disse que não tá nem aí Por causa disso eu vou beber até cair A mulher ela gostou de mim, que não tá nem aí Por causa disso eu vou beber até cair Vou te apigar pra mim, que hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apigar pra mim, que hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apigar pra mim, que hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apigar pra mim, que hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Por causa disso eu vou beber cachaça agora Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apigar pra mim, hoje eu vou beber Quero comer água até o amanhecer Tchau, tchau Tchau, tchau